Hoje eu tenho chavão, puja com muito ricos Maleta com milhão no avião Tocancon, tocancon Tocancon Toma vergonha na caledrada Já rumo mais a merda do Zinzou Milha Nari também vencer na Tekken, fale que eu não jogo bem Sou chefão do Tekken Hey, hachi Zenzen, muita calma, tô bem Pego nota de sendi Hachi Sou bem pique, tira Tensei Não copio que eu sei Kakashi Tem templos tipo o shuriken Corta do seu rap em abacaxi